Bom dia, bom dia, com muita alegria, muita satisfação. Bom dia. Biscoito isso aí, guerreiro? Não, senhor, lenço umedecido. Hã? Lenço, como é que é? Repete aí. Para que que serve lenço umedecido? Vem cá, ó. Para que que serve lenço umedecido, guerreiro? Para engenharia. Muitas coisas, senhor. Mas pode usar? Pode? Pode usar? Ah, tirar a camuflagem. Sim, senhor. É, mas é verdade. Aí sim, é bizu. Aí é bizu, né, guerreiro? E você aqui, ó. Que que você está fazendo aí? Escovar os dentes, senhor. Escovar os dentes? Basta. Então esse material, deixa eu ver. Mostra aí esse kit aí. Que jeito que você trouxe. Você comprou já pronto ou você fez? Não, senhor. Aqui eu fiz, senhor. Você fez? Você comprou o tecido e mandou costurar? Sim, senhor. Aí que que você colocou? Fala aí. Não, mas ele costurar não. Comprei pronto, senhor. Ah, comprou pronto isso aqui. Comprei fácil, daqui já tinha em casa. É. Não comprei cheio não. Barbeador. Tirei a gelete de couve. Espera aí. Escova de dente. Cortei, que era a minha mesmo. Ah, você cortou essa pra ficar tudo no mesmo tamanho? Isso aí, ó. Pra caber no kit. Já era suficiente, senhor. Usou tudo? Isso aí. Beleza. Isso aí, bizu, né? Porque reduz o tamanho, né? Isso aí. Show. Valeu. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá que o pessoal está se preparando aqui pra... Pra alvorada. Daqui a pouco tem alvorada e tem que estar pronto, né? Qual é a próxima atividade? Tem alvorada e faz o quê? Café da manhã. Ah, depois é a bandeira. Bandeira? Tem o assinamento da bandeira. Sim, senhor. E depois? Café da manhã. Café da manhã. E depois são as instruções. Depois parte pra instrução. Então o negócio é corrido, hein? Sim, senhor. Iniciou a alvorada aqui e não tem parada mais. Não, senhor. É da alvorada até o toque de silêncio. Sim, senhor. Aí hoje é... A instrução de... Marcha de urna, ó. Tá ligado? Ah. E depois tem... Vivac? Esse aqui a gente vai cavar buraco pra toca pra gente dormir. Ah, toca. Vocês vão dormir na toca. Eu sei, é fortificação de campanha. Fortificação. Show.